Quando o homem foi criado, o verbo em hebraico que aparece no texto de Gênesis 2, versículo 7, é o verbo Yatsar. Yatsar significa formar, ou seja, Deus colocou, entre aspas, colocou as mãos e foi formando o boneco de barro. O homem, Adão, foi formando o boneco, depois soprou no seu nariz a nexamar, o fôlego de vida. Então o homem passou a ser alma vivente. Mas entenda, o verbo é formar. Ele foi moldando, foi formando como uma criança molda uma massinha. Ele foi moldando o boneco de barro. Ah, mas com a mulher o verbo é outro. A conversa sempre é outra, né, com a mulher. E o verbo também é outro. Com a mulher, o verbo é banar em hebraico. Banar é o verbo que significa construir. Não é apenas formar de uma massa informe, mas é pegar algo que já existia previamente ao lado do homem e construiu. Como se constrói um prédio. Como se constrói um grande lugar bonito, bem preparado, bem arquitetado. Portanto, quando Deus fez o homem, o texto bíblico descreve essa ação, essa obra com o verbo que significa formar. Mas quando fez a mulher, temos aqui o verbo que significa algo muito mais construtivo, uma construção, algo muito mais complexo. Porque de fato, Deus estava ali preparando o ser que seria, que compartilharia com o próprio Deus, a bênção de ser o canal em que a vida seria produzida e chegada aqui na Terra.